No mundo de Black Clover, a magia é tudo. É a magia que determina a sua posição, o status e o respeito que todos têm na sociedade. O maior respeito que alguém pode atingir é se tornar um cavaleiro mágico verdadeiramente poderoso. Nobres e plebeus aprimoram suas habilidades mágicas em busca de proteger seu reino e se tornarem fortes e renomados. E no meio de diversos nobres e lendas, temos os infames tolos negros. Conhecidos pelo seu comportamento destrutivo e sendo considerados uma párea, o pior plantel da organização de magos de Clover, os tolos negros agrupam todo tipo de mago. Densanos, kamikazes que só querem lutar até o fim e até mesmo magos que nem mesmo magia podem utilizar. Quero saber todos os segredos e os poderes dos tolos negros, então se lê que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou antrifuzar aqui mais um vídeo para vocês como vocês estão, espero todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo de Black Clover e por que não começar logo falando de todos os poderes, os grimórios e claro os personagens dos tolos negros. Esses infames magos que são fantásticos, tem uma versatilidade incrível nos seus poderes e combinações. Então vamos destrinchar esses personagens, assiste até o fim porque está muito legal esse vídeo. Óbvio que se você é novo, aproveita para se inscrever aqui no canal, inscrito mangalático, dispara o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês todos os segredos e poderes dos tolos negros. Todos os esquadrões de cavaleiros mágicos são referenciados por sua força e claro seu renome, exceto os tolos negros. Que são um grupo completamente desajustado de criadores de problemas que acabam sendo desprezados pelos outros. Os tolos negros são o esquadrão de cavaleiros mágicos verdadeiramente único, mas que tem muitos guerreiros extremamente poderosos e com uma versatilidade para o combate que os tornam uma das forças mais completas e poderosas de toda a série de Black Clover. Podemos começar falando de Grey. As aparências enganam, então não subestimam o Grey que foi originalmente retratado como sendo um cara gordo, super assustador de quem todos tinham medo. Mas durante o arco do templo subaquático, ela se revelou que na verdade era uma garota super tímida e fofa. Grey quando assume a sua verdadeira forma, fica facilmente envergonhada e enquanto transformada em outra pessoa onde brilha o seu poder, Grey é amigável com os outros e gosta sim de trabalhar junto com os seus companheiros de equipe. Além disso, Grey tipicamente gosta de imitar a atitude e mesmo as ações da pessoa ao qual ela se transforma, sugerindo que possui habilidades de observação e mesmo atuação impressionantes. Empunhando a magia de transformação, Grey pode se transformar em qualquer pessoa ou mesmo em qualquer coisa que ela desejar. Na maior parte da história de Black Clover, ela foi relegada para o segundo plano, mas depois que os elfos foram revividos, Grey realmente mostrou sua verdadeira paixão e amor pelos touros negros. Grey pode não ter o poder destrutivo que os seus colegas possuem, mas a sua versatilidade e mesmo utilidade, a tornam uma excelente parceira para qualquer um dos membros da sua equipe. Grey possui um grimório de trevo de três folhas que contém feitiços baseados na transformação, mas também podemos ver que Grey ainda pode surpreender quando nos mostrou um pouco mais de uma magia ainda desconhecida, onde Grey utilizou esta magia para desmontar e remontar materiais. E devido a sua habilidade de transmutar substâncias não mágicas, Grey acabou sendo classificada como uma maga de estágio arcano. Poder mágico e habilidade de um mago podem ser classificados em uma escala de dez níveis, referindo-se como os estágios mágicos. Com o estágio zero sendo o mais alto na classificação e o estágio nove o mais baixo. Mas magos com magia que desafiam as convenções da lógica, como a antimagia ou esta transmutação, são considerados magos de estágio arcano. Portanto, como eu disse, não subestime Grey. Já Finhau é um cavaleiro mágico espacial capaz de criar portais de teletransporte. Ele faz parte da causa Valde e embora seja o irmão mais velho da família, seus pais ficaram desapontados com sua habilidade mágica sem brilho. Seu irmão Langris passou a se ressentir com ele e eles acabaram se tornando rivais amargos. Como Grey, Finhau é mais um cavaleiro mágico de suporte que ajuda os lutadores da linha de frente a vencer combinando táticas incríveis quando faz uso da sua magia. Finhau possui um grimório de trevo de três folhas que contém feitiços baseados no espaço que ele pode usar durante o combate. Com este atributo mágico para lá de raro, ele é capaz de manipular o espaço e pode se teleportar para qualquer lugar. Onde, no entanto, ele precisa ver ou ter visto onde deseja abrir um portal. Ele pode até mesmo utilizar o seu reforço mágico, onde Finhau utiliza essa forma de magia para aumentar as suas habilidades físicas e também tornar o seu aliado quase que onipresente no campo de batalha. É uma magia para lá de interessante. Mas o verdadeiro brilho dos olhos dos touros negros é Vanessa, a bruxa, que nos mostra mais habilidades surreais, onde ela consegue manipular e controlar até mesmo o destino de uma batalha. Vinda da floresta das bruxas, Vanessa cresceu como sendo a favorita da rainha bruxa, o que a deixou presa em uma gaiola por longos anos. E com a ajuda de Yami, ela escapou de sua prisão e se tornou um membro oficial e orgulhoso dos touros negros. Vanessa possui um grimório de trevo de três folhas que contém vários feitiços baseados em fios. Com este atributo mágico para gerar e manipular estes fios, ela pode prender seus inimigos ou mesmo transformá-los em marionetes. Mas o grande brilho, sem dúvidas, de Vanessa vem do fio vermelho do destino, onde ela cria um gato do fio vermelho. E simplesmente tocando em um alvo, esse gato pode mudar o resultado de um evento para algo mais favorável para o seu usuário. Devido a esta habilidade de mudar o destino, Vanessa é classificada também como uma maga de estágio arcano. Ela pode controlar o fluxo da batalha e proteger os seus companheiros, a tornando peça valiosa para toda a equipe. Já o estranho e engraçado Gordon é um forte membro dos touros negros que pode controlar magia de veneno. Gordon cresceu na família Agrippa e viveu uma vida para lá de solitária, não se encaixando muito bem com sua família. Ele por isso deixou sua casa para se juntar aos touros negros, onde ali realmente encontrou algo que podia chamar de larga. Graças ao poder da amizade e a experiência de sua família em maldições, Gordon é um membro poderoso para os touros negros. Considerado um verdadeiro especialista também em maldições. E com seu grimório recheado de magias de veneno que são extremamente úteis em batalha, ele tem uma grande vantagem em lutas e batalhas de resistência ou de longa duração, onde ele tem que sobreviver aos seus oponentes. O seu amplo conhecimento de maldições também é um recurso extremamente valioso e poderoso na batalha. Já Zora é um cavaleiro mágico de terceira classe que tem a habilidade de controlar a magia das cinzas. O seu pai foi o primeiro campones a se tornar um mago e através de uma série de eventos infelizes, ele veio a perder a sua vida. Por isso, Zora tem um ódio profundo pelos nobres do reino. A especialidade de Zora é a magia de armadilhas e ele passa a maior parte do tempo durante uma luta e um combate, preparando estas mesmas armadilhas e analisando a estratégia de seus oponentes. Ele é capaz de usar sua magia com moderação e possui uma grande quantidade de mana para gastar com seu grimório das cinzas. Devido ao seu intelecto afiado e a sua educação desafiadora, Zora é ótimo em bagunçar o psicológico dos seus oponentes e armar armadilhas mágicas mortais. Mesmo para o mais difícil dos inimigos, Zora é uma ameaça à espreita. Temos o Senpai Magna, que é um cavaleiro mágico de quinta classe e é especializado na magia de fogo. Ele cresceu na aldeia de Hayaki e juntou-se aos touros negros para a grande surpresa de todos de sua aldeia. Magna é um punk e ele não tem medo de mostrar isso. Ele utiliza sua magia de fogo para criar um taco e atira bolas de fogo puro contra os seus inimigos. Todos os seus ataques tem um impacto e tanto. E ele pode até mesmo criar restrições com as suas chamas ou aprimorar os seus atributos. E o seu grimório das chamas permite uma grande versatilidade quando ele se junta a um de seus aliados. O seu verdadeiro potencial é amplificado em muito quando ele combina o seu elemento com outro tipo de magia. Chegamos em Henrique. É um cavaleiro mágico júnior de quinta classe que vive escondido nas profundezas do esconderijo dos touros negros. Devido a uma condição para lá de estranha e rara qualquer magia, seja ela qual for, que esteja próximo de Henrique será absorvida por ele. O corpo de Henrique está super fraco e ele morrerá se não tiver muita mana para se alimentar. E por conta da sua condição rara a maioria dos membros dos touros negros nem mesmo sabiam de sua existência mesmo morando com ele. O seu grimório do trevo de três folhas contém diversos feitiços mágicos de reorganização e tem uma capa com contornos mágicos que mostra uma casa. Henrique tem uma magia de recombinação que lhe permite praticamente pegar objetos e combiná-los, assimilá-los em qualquer configuração que ele quiser. Um bom exemplo, Henrique pode transformar todo o esconderijo dos touros negros em um robô. A sua magia é muito versátil e a sua condição para lá de perigosa o tornam um jogador valioso no campo de batalha. Já Secré foi a serva do primeiro imperador mágico do reino de Clover assumindo uma forma de um pássaro. E com o passar dos anos, Secré vigiava Asta para se certificar de que ele estava seguro. Não foi até o demônio voltar ativa que ela se mostrou com sua verdadeira forma para Asta e com isso acabou se tornando um membro oficial dos touros negros. Secré possui um grimório do trevo de três folhas que contém diversos feitiços baseados principalmente no selamento. Esta é sua grande especialidade, a magia de selamento. Já que ela é capaz de abrir e fechar qualquer magia ou mesmo itens e ainda tinha poder suficiente para selar o primeiro rei mago dentro de uma estátua. Secré também tem acesso a feitiços de cura, o que a torna uma usuária mágica de suporte de nível superior. Não subestime este passarinho. E chegamos nele, Gauche que é um cavaleiro mágico júnior de primeira classe que realmente ama muito a sua irmã mais nova. Gauche nasceu como um verdadeiro nobre na casa Adlai até que um infeliz acidente acabou ocasionando na morte de seus pais. Outra família real roubou sua riqueza e Gauche e sua irmã Mary acabaram nas ruas. E para proteger e sustentar a sua irmãzinha, Gauche se juntou aos touros negros com o convite de Yami. Gauche possui um grimório que contém diversos feitiços baseados na sua especialidade, os espelhos. Com sua magia, ele pode simplesmente utilizar espelhos para refletir qualquer ataque de energia que seus oponentes lancem contra ele. Seu ataque mais famoso é a refração espelhada que é absolutamente devastador, especialmente quando combinado com a sua ferramenta mágica, o olho de espelho. Gauche tem um espelho embutido na órbita do seu olho esquerdo e ele pode utilizar a magia acumulada nesse olho para aumentar em muito o poder do seu feitiço. Ele pode ser um pouco difícil de se conviver, mas sem dúvidas é um dos membros mais poderosos dos touros negros. E chegamos em Lucky, um cavaleiro mágico júnior de quinta classe que tem um talento para lá de especial quando o assunto é batalhas. Lucky era uma criança simples que apenas desejava lutas e batalhas com qualquer pessoa que ele conhecesse. Devido a este fato, Lucky acabou sendo condenada ao ostracismo, pelo menos até achar a casa dos touros negros. Lucky é um verdadeiro especialista nas magias de relâmpago e seu grimório é algo de alta voltagem. Ele pode utilizar o relâmpago como projéteis ou mesmo como magias de reforço para suas lutas corpo a corpo. Fora que ele pode sentir com seu sensor de mana a presença de qualquer um próximo. A principal estratégia de Lucky é ir com tudo. Ele usa sua iluminação para aumentar a sua velocidade e potência de golpes. Lucky é um excelente lutador de um contra um e ele é de longe um dos lutadores mais agressivos que os touros negros possuem. Seu raio acerta pesada e seu talento para batalhas o tornam um adversário formidável simplesmente por ele ser um mago kamikaze que se sente vivo com quanto mais forte é o seu inimigo. Já Charme, nossa cavaleira mágica júnior de primeira classe é uma híbrida entre um anão e um humano e como tal ela é capaz de utilizar dois tipos diferentes de magia. Charme tem acesso a magia de algodão e a magia de comida. A última foi aprendida depois da sua batalha com o possuído cavaleiro mágico capitão dos servos azuis. A magia de algodão permite que ela crie e controle o algodão à vontade e pode até mesmo criar ovelhas para lutar ao seu lado. A magia de comida já permite que ela consuma qualquer outra magia e restaure a sua própria mana. A habilidade de Charme de exercer dois tipos diferentes de magia a torna extremamente única e versátil e claro muito imprevisível. Sua reserva de mana é tão alto que até mesmo um elfo se intimida com seu verdadeiro poder. Já Noelle Silva é uma cavaleira mágica júnior de terceira classe que é a segunda filha da casa real. Silva é proficiente em magia de água e tem uma grande reserva de mana. Como ela é da realeza ela tem um certo destaque dentro do reino. Mas desde o seu nascimento Noelle teve grandes problemas para controlar o uso da sua magia. Mas depois de conhecer Asta e se juntar aos infames touros negros ela ganhou maestria e pode lançar uma variedade de feitiços poderosos e assombrosos. O Grimório de Noelle é um Grimório do trevo de três folhas que ela utiliza para amplificar a sua magia base de água à vontade. Seus feitiços como sua barreira de água ou o rugido dos dragões de água são feitiços poderosos que utilizam sua profunda reserva de mana. O seu feitiço mais impressionante sem dúvidas é a armadura de Valkyria que envolve todo o seu corpo com água e lhe dá uma poderosa lança também feita deste elemento. Noelle é uma grande lutadora sozinha mas com os outros touros negros ao seu lado ela é praticamente imbatível. E claro nosso protagonista Asta não podia ficar de fora o cavaleiro mágico de terceira classe que impõe o raro Grimório do trevo de cinco folhas. Em um mundo onde a magia é tudo Asta nasceu sem magia alguma. Mas até mesmo nas entrelinhas ele acaba tendo acesso a um tipo de magia querendo ou não. Devido ao seu corpo tonificado e a sua disciplina Asta pode conjurar espadas anti magia para dissipar qualquer magia com a qual a lâmina entre em contato. Como Asta é a antítese do mundo mágico ele é extremamente poderoso contra qualquer inimigo. Ele tem acesso a uma espada curta a Claymore e a grande espada e elas tem diferentes maneiras de cancelar a magia de seu inimigo. Sem mencionar que ele também tem uma forma demoníaca poderosa quando Libby o demônio acaba lhe concedendo acesso ao seu poder. E com este mesmo poder Asta se tornará o próximo rei mago. Já o misterioso Narrato ou Nacht que tem o nome em alemão para pronúncia de night ou noite em inglês. É o vice capitão do esquadrão dos tolos negros do reino de Clover. E assim como Asta ele também é um hospedeiro de um demônio. Ele é um ex-membro do esquadrão do servo cinzento. Narrato é demais. Ele possui um grimório que contém diversos feitiços mágicos baseados em sombras. Mas não só isso ele também possui relíquias que estão conectadas aos seus quatro demônios. Uma pena, duas garras ou presas e uma trança de cabelo. Já com sua magia de sombra o mago utiliza esse atributo mágico para conseguir manipular este elemento. Ele é capaz de entrar e sair das sombras de outras pessoas ou mesmo de coisas. Imobilizar pessoas que entrem nas sombras e restringir fisicamente as pessoas se fazendo uso das sombras. É um poder absurdo que o torna um assassino perfeito. Quando possuído pelos seus demônios ele pode assimilar novas formas e potencializar ainda mais o seu poder. Que já é um absurdo sem dúvidas. É um dos personagens mais fortes já inseridos dentro de Black Clover. E claro, nosso capitão não fica de fora. Yami, um dos mais poderosos cavaleiros mágicos de todo Black Clover. Yami tem a habilidade incrível de manipular e controlar a magia negra. Ele veio do distante país de Rinno e desenvolveu a habilidade de sentir o Ki. Yami pode utilizar esta magia negra para abrir buracos na realidade e mesmo criar ataques devastadores como os cortes dimensionais. Ao qual ele utilizou para matar sozinho um oponente que todo o resto dos touros negros não conseguiam fazer frente juntos. Ele também pode utilizar magia negra para aumentar em muito sua força e velocidade além de ser um mestre espadachim. E devido a sua habilidade de magia negra de afetar o outro mundo naturalmente com seus cortes dimensionais. Yami é classificado como um mago de estágio arcano. Talvez o mais bruto dentre eles. E é isso galera, esses são os touros negros, todos os poderes e os grimórios. Trazer umas histórias de personagem, quem sabe contar um pouquinho do Nakt ou narrato. Um personagem para lá de interessante, eu gostei bastante. Ou quem sabe contar dos demônios que permeiam e rondam aí os nossos protagonistas. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, compartilha com seus amigos para eles saberem que tem Black Clover aí no canal. Até as próximas meus amigos, valeu por assistirem. Fui.